Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sai do meio! Pão de pisadinha, a pisadinha de luxo. Sérgio Mora, esse perfume de São Paulo! Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca, só me faz chorar Só usou e jogou para os meus sentimentos Se tiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percado de tempo Mas se um dia você me ligar Emplorando pelo meu perdão Vem por um milhão, vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que vai sempre ser o meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que pague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca, só me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se tiverem outro que custa dizer Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que vai sempre ser o meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Doar dinheiro que pague a sua traição Arrocha Arrocha Chama E pise E pise E pise Chama na porta Sérgio Sérgio Matas e Perfumaria Grádio Osasco Final do Luís do Paredão Simba! Do de pisadinha A pisadinha de anjo É que sou campos Chama a filomena marinhão O nome dela é marido É minha vaga Eu não sei para o piseiro Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Eu tô dançando o piseiro com a minha avó Bom de pisadinha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca a mulherada tá doidinha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca a mulherada tá doidinha A rocha A rocha A rocha Equipe terra Balsas Maranhão Aumenta o som do piseiro com a minha avó Aumenta o som do carro Vem no dos placar É a pisadinha Todo mundo bate Eu digo Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca a mulherada tá doidinha Toca, toca, toca pisadinha Toca, toca a mulherada tá doidinha Até o DJ Toca, toca pisadinha Toca, toca pisadinha Jonathan B Toca, toca pisadinha Saldão e o Silva Toca, toca pisadinha O DJ Mateus Toca, pisadinha A rocha Aumenta o som do carro O som do pancadão Toca, pisadinha Que balança a mentirão Aumenta o som do carro O som do pancadão Toca, pisadinha Que balança a mentirão A festa tá bombando Tá cheio de novenha Todo mundo tá dançando No passo na pisadinha A festa tá bombando Tá cheio de novenha Todo mundo tá dançando No passo na pisadinha Vai no meu pra lá Vem no dos placar É a pisadinha Todo mundo vai dançar Vai no meu pra lá Vem no dos placar É a pisadinha Todo mundo bate Agora toca, toca Toca pisadinha Toca, toca a mulherada tá doidinha Toca, toca, toca a pisadinha, toca, toca a mulherada tá doidinha Até o DJ, toca a pisadinha, Zona também Toca a pisadinha, só ganha o sigo, toca a pisadinha DJ Riquelme, toca a pisadinha Arrocha! Doide, pisadinha, a pisadinha de luxo Doide, pisadinha, a pisadinha de luxo Arrocha! Simão! Do parceiro neguinho Marricuda das areias Luiz Caldas Nova Zelândia Alô, Terfino C3 Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Duvida as meninas pra curtir o pancadão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Duvida as meninas pra curtir o pancadão Vou chamar ela, vou chamar ela Vou chamar a Rafaela Vou chamar ela, vou chamar ela Vou chamar a Rafaela Vem, toma, que toma, que toma, toma Rafaela Eu vou jogar na sua peteca Toma, que toma, que toma, toma Rafaela Ai amor, eu vou botar na sua peteca Toma aqui, toma aqui, toma, toma, Rafaela Ai amor, eu vou jogar na sua peteca Toma aqui, toma aqui, toma, toma, Rafaela Ai amor, eu vou jogar na sua peteca Chegou pingue, se manda, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra curtir o pancadão Chegou pingue, se manda, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra curtir o pancadão Vou chamar ela, vou chamar ela Vou chamar Rafaela E toma aqui, toma, 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 Rafaela Ai amor, eu vou jogar na sua peteca Toma aqui, toma, 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 Rafaela Ai amor, eu vou botar na sua peteca Toma aqui, toma, 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 Rafaela Eu vou jogar na sua peteca Toma que toma que toma toma Rafaela Eu vou jogar na sua peteca E pise, e pise Simbala de Sul Campos Santa Filomena Maranhão Toma que toma que toma toma Rafaela Eu vou botar na sua peteca Toma que toma que toma toma Rafaela Eu vou jogar na sua peteca Onde pisadinha, a pisadinha de pucho Vaqueiro se apaixonou, vaqueiro se apaixonou Agora tá aí, sofrendo por amor Coradiano da placa, violão, junto e mistura, chamada a porta Onde pisadinha, a pisadinha de luxo O vaqueiro não cuida mais da sua boiara Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo pau, o sabor Acreditou demais de quem nunca lhe amou O vaqueiro não cuida mais da sua boiara Desprezou até seu cavalo Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo pau, o sabor Acreditou demais de quem nunca lhe amou Deixou o império, o império foi parar na cidade Deixou o império, o império foi parar na cidade Acreditando na felicidade O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou Agora tá aí, sofrendo por amor Chama! O vaqueiro não cuida mais da sua boiara Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo pau, o sabor Acreditou demais de quem nunca lhe amou O vaqueiro não cuida mais da sua boiara Desprezou até seu cavalo Se iludiu pelo pau, o sabor Acreditou demais de quem nunca lhe amou Deixou o império, o império foi parar na cidade Acreditando na felicidade Deixou o império, o império foi parar na cidade Acreditando na felicidade O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou Agora tá aí, sofrendo por amor O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou O vaqueiro se apaixonou Agora tá aí, sofrendo por amor Chama! Bora, Joaquim, de Adela São Paulo Bora, Joaquim, de Adela São Paulo Bora, Joaquim, de Adela São Paulo Agora tá aí, afogadão Bora, Tiga Bahia Onde pisadinha, a pisadinha de luxo Se congela a mulherada bebendo, fazendo desmantelo É paredão ligado, é o uísque Se congela a mulherada bebendo, fazendo desmantelo Do mesmo tempo, não quero nem saber Eu vou fazer a uê, quero fazer a uê Do mesmo tempo e não quero nem saber Chama na esporna que nos bota pra moer Nos bota pra moer, nos bota pra moer Do mesmo tempo e não quero nem saber Nos bota pra moer, nos bota pra moer Chama na bota que eu não quero nem saber Abre o Contabilidade, Paulinho Contador e Colinas Maranhão, junta e mistura Vou logo te dizer que hoje tem vaquejada, do mesmo tempo não quero saber de nada Vou logo te dizer que hoje tem vaquejada, do mesmo tempo não quero saber de nada É paredão ligado, é o uísque, hoje na mulherada bebendo, fazendo desmantelo É paredão ligado, é o uísque, hoje na mulherada bebendo, fazendo desmantelo E bota pra moer, bota pra moer, chama na bota que nós bota pra moer E bota pra moer, e bota pra moer, chama na bota, vamos fazer aoê E bota pra moer, e bota pra moer, chama na bota que nós bota pra moer E bota pra moer, bota pra moer, tô mesmo dentro e não quero nem saber Bora, junho, bora, junho, São Paulo E bota pra moer, e bota pra moer, chama na bota que nós bota pra moer E bota pra moer, e bota pra moer, chama na bota, vamos fazer aoê E bota pra moer, e bota pra moer Chama na porta quem nós bota pra moer E bota pra moer, e bota pra moer Tô mesmo tempo e não quero nem saber Chama na porta E na festa de vaquejada as meninas vão dançar Piseiro no paredão pra galera balançar Aqui no interior o caixa satana canela Depois que sobe pra mente a gente chama E na festa de vaquejada as meninas vão dançar Piseiro no paredão pra galera balançar Aqui no interior o caixa satana canela Depois que sobe pra mente vai Chama na bota no piseiro que elas gostam Eu disse chama na bota pesadinha vai Chama na bota no piseiro que elas gostam Chama na bota Eu disse chama na bota pesadinha E na festa de vaquejada as meninas vão dançar Piseiro no paredão pra galera balançar Aqui no interior o caixa satana canela Depois que sobe pra mente a gente chama E na festa de vaquejada as meninas vão dançar Piseiro no paredão pra galera balançar Aqui no interior o caixa satana canela Depois que sobe pra mente Chama na bota no piseiro que elas gostam Chama na bota Eu disse chama na bota pesadinha que elas gostam Chama na bota Chama na bota no piseiro que elas gostam Chama na bota Chama na bota pesadinha que elas gostam Chama na bota Chama na bota Chama na bota no piseiro que elas gostam Chama na bota 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 Chama na espora Vaqueiro Zé Filho CD Piseiro no piseiro que elas gostam Chama na bota 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 Eu tô empaquejada, boda caixa, sou mulher Piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredo ligado, minha chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, já manda botar vaqueiro Cova pro paredo com a lona e vamo dançar no ferrino Choveu, choveu, já manda botar vaqueiro Cova pro paredo com a lona e piseiro no acoleiro Choveu, choveu, já manda botar vaqueiro Cova pro paredo com a lona e vamo dançar no terreiro Choveu, choveu, já manda botar vaqueiro Cobra o paredoto, colona, é fizeiro no atoleiro Bora Joaquim, Tia Trima São Paulo Juntem misturar, chama na bota Chuveu, chuveu, chama na bota a vaqueiro Cobra o paredoto, colona, é fizeiro no atoleiro Chuveu, chuveu, chama na bota a vaqueiro Cobra o paredoto, colona, e vamos dançar no terreiro Chuveu, chuveu, chama na bota a vaqueiro Chuveu, chuveu, chama na moto a baqueiro Choveu, chuveu, chama na moto a baqueiro Obrigado.